olá pessoal estamos aqui com mais uma encomenda destinada para o canal neri coleções antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador com essa linda encomenda que veio do rio grande do sul o nosso parceiro aí do instagram porto numismática um forte abraço para você manuel pessoal meu muito obrigado aí mais uma encomenda chegando aí para nós nós vamos abrir conferir os produtos de primeira da porto numismática é mais uma parceria aí pessoal do canal neri coleções tá quero agradecer não só o emmanuel mas como os outros parceiros também o leonardo da loja tio com patinhas numismática o paulo sobral da multi leilões e o galdino da galdino colecionismo e a nossa colega lá gi da completei e vários outros colegas aí e tá aí sempre nos apoiando aí pessoal da caravelas coleções o pessoal que tá sempre prestigiando a gente com mercadorias de primeira aqui ó e aqui pessoal essas aqui mais aqui deixa eu abrir aqui vou cortar e é isso eu agora tirar aqui pessoal tem sempre os parceiros aí nos ajudando aí tá um forte abraço também para o nosso colega aí avelino coleções nosso colega robert avelino forte abraço para você e meu camarada aí do interior de aqui em Minas Nossa só isso aqui e isso aqui é coisa boa coisa rara e olha aqui pessoal assinaturas e mais aqui deixa eu tirar um envelante aqui colocar as cédulas vou mostrar para vocês para ficar bacana essa mercadoria pessoal quero mandar um forte abraço para todos tá não se esqueça de se inscrever no canal curte nossos vídeos curte nossas lives e ative o sininho de vídeo de notificações para quando chegar novos vídeos e novas lives no canal o YouTube te notificar viu pessoal e aí ative porque ainda a gente não precisa entrar em contato em grupos a partir do momento que que vocês ativarem as notificações fica muito mais fácil automaticamente o próprio YouTube notifica tá vocês assim que começar assim que os vídeos foram lançados e assim começar as lives ao vivo e o pessoal aqui são são produtos de primeira linha pessoal vou colocar logo a só numa mão para não escorregar no plástico tá aqui uma linda cédula tá tá Ilhas Mã uma ilha muito difícil de adquirir cedras de lá quando a gente encontra um preço do preço é um pouquinho assim elevado né faz parte aí dos países aí tá do Reino Unido pode ver que tem a sigla da Libra aqui em cima aqui ó bom a imagem da Rainha Elizabeth essa parte aí muito linda Unipode uma Libra linda cédula tá vai direto para direto logo aqui já outra coisa boa também tá Ilhas Gimbraltar uma cédula muito linda deixa eu ver aqui em 1934 coisa de primeira pessoal olha isso muito linda também e aqui Ilhas Coque também uma cedra de polímero muito linda bacana demais pessoal uma cedra aqui tem muito tempo que eu tava memorando tá gostei demais da peça vamos conferir as outras mercadorias aqui pessoal tá gostei demais aqui tem cedras aqui por exemplo aqui de 10 cruzilas com as assinaturas diferentes vocês podem conferir nessas duas partes aqui debaixo aqui bacana vamos tirar essas raridades daqui já vai direto para o álbum da mesma forma aqui também a gente coloca tá é a cédula de um real tá deixa eu colocar essa aqui na parte de cima então vai ficar bem bacana nessa outra parte aqui pessoal mostrar para vocês são cedras de um real tá com as assinaturas diferente bom bom e de duas aqui vocês podem observar nessa parte aqui deixa eu pegar aqui na essa peça você pode observar nessas duas partes das assinaturas que são assinaturas diferentes tá vendo detalhes diferentes as assinaturas diferentes isso aí que eu estou procurando também já vai direto para o álbum pessoal pessoal bacana demais deixa eu colocar as duas nessa parte aqui e as assinaturas e vamos continuar aqui com o nosso bate-papo aqui nesse vídeo aqui apresentando essas lindas peças que chegou tá deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês também essa parte aqui que são as assinaturas diferentes tá vendo aqui forma diferente também já vai direto para o álbum também deixa eu colocar elas aqui nessa parte de cima e puxar aqui embaixo aqui deixa eu ir puxando aqui aqui a gente já vai mostrando também essa outra parte também diferente dessa cédula de 50 usados aonde tem assinaturas também diferenciadas pessoal vocês podem observar aqui nesse detalhe aqui das assinaturas tá vendo aqui um detalhe também das encomendas feitas do pedido bacana temos aqui essas duas aqui deixa eu colocar as assinaturas de um real lá em cima de um real lá em cima de um embaltar ali as assinaturas aqui as de cruzeiro sobrando nessa parte aqui bacana demais deixa eu tirar aqui o reflexo está melhor linda demais e deixa eu ver aqui nessa parte vamos fazer alguma coisa aqui bem fechou deixa eu só conferir deixa eu conferir aqui deixa eu conferir aqui isso conferir essas duas aqui tudo certinho deixa eu puxar para cá e aí e aí e aí e aí e bacana demais puxamos para cá deixa eu modelar aqui vai ficar melhor ainda deixa eu puxar mais pessoal isso vamos aqui conferir aqui as cédulas de 500 né 500 cruzados novos são três diferentes diferentes tá com as assinaturas então deixa eu colocar aqui a posição das assinaturas para ficar mais fáceis e a gente conferir olha essa parte aí é isso aqui ó olha para vocês ver a diferença três diferentes tá bacana demais o pedido confirmado vamos deixar assim e temos aqui também 200 né 200 né esse de 200 cruzeiro só veio não veio duas veio tem mais duas aqui de vinte e também com assinaturas diferenciadas tá pessoal olha aqui essa parte aqui bacana demais deixa eu colocar aqui deixa eu colocar assim o próximo a mostrar e aqui embaixo também tem isso tem mais uma de 10 aqui deixa eu completar ali ó colocar aqui debaixo aqui ó Deixa a gente e isso encaixa e você hoje é mosca e deixa eu ver aqui o tipo tem uma parte pode ficar assim mesmo isso o pensa fica assim mesmo vai ficar mais bacana a gente vai botar lá em cima ilhas coque essa parte aqui tem o visual e aqui pra encerrar aqui pessoal temos aqui mais duas aqui lindas duas lindas aqui 200 dozeiros com as assinaturas diferente olha aí pessoal bacana demais deixa eu agora colocá-las assim isso vamos colocar assim fica melhor mostrando ali assim isso e aqui as duas pra fechar nesse cantinho aqui ó e aí o isso bacana fechou então pessoal é isso aí quero agradecer tá o Emanuel que teve esse trabalho aí pra mandar pra gente tá as cédulas com assinaturas a cédula da Ilhas da Ilhas Humã Timbra Altar Ilhas Coque tá agradeço a você mano muito obrigado por ter mandado as cédulas bacana bacana isso então é o seguinte deixa eu aproveitar aqui também aqui e agradecer o pessoal tá quero mandar aqui um forte abraço aqui para os nossos colegas aqui que sempre deixam o Marcelo coleções aí o camarada da bike sempre com os vídeos atualizados aí informações da melhor qualidade sobre as bikes o nosso colega Paulo Sobral do Mundo das Moedas o nosso colega o Edo Novos colecionadores forte abraço pra você Rodrigo Numismática Galdino Colecionismo a galera que tá sempre apoiando Numismática HBB sempre apoiando aí os nossos trabalhos aí deixando os comentários aí conhecendo a Numismática um forte abraço pra vocês aí também muito obrigado aí pela parceria aí apresentação top La Casa da Moeda bacana demais tá é isso aí pessoal quero agradecer também o Leonardo da Tio Patinhos Numismática que tá sempre aí nos prestigiando o Scooby-Doo Numismática também o canal da Lu forte abraço pra você tá Cleide em Casa forte abraço minha linda isso aí sucesso pra você brigadão pela força é isso aí pessoal não se esqueça de se inscrever no canal curte nossos vídeos comentem compartilhem ativa o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o YouTube te notificar um forte abraço pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu galera brigadão forte abraço pra todos é isso aí tamo junto Tchau